Olá a todos, o meu meu Gonçalo. Desculpa se eu estou a falar mais baixo do que eu costumo, mas já é mesmo muito tarde e eu precisava de gravar esta intro e as pessoas cá em casa já estão a dormir, portanto, eu estou a tentar falar um bocado mais baixo do que eu costumo falar. Peço desculpa se em si incomoda alguém, nessa razão pela qual eu estou num fundo um bocado estranho, estou na minha sala. Hoje vou-vos mostrar como eu montei os meus terrários para as minhas 3 aranhas. Vamos passar o vídeo, porque isto é um vídeo muito longo, portanto, vamos passar já ao vídeo. Espero que gostem. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos passarmos a Athena para o seu novo habitat. Esta é uma aranha de saco amarelo. Ainda estou a tentar pensar se vou ficar com ela. Até lá, até me decidir, tenho de a pôr num habitat. que não seja este copo. E esta é a última aranha que eu queria, portanto, já tenho todas as três espécies que eu queria. Vou chamar Azizi, se eu decidires ficar com ela, do Rei Leão, portanto, tenho de passá-la agora para o copo de Starbucks onde estava a Tina. Chegou à altura de tentar tirar a besta daqui de dentro. Eu não sei como é que é isso, sinceramente eu não faço a menor ideia de como é que isto vai correr. Ok, ela já subiu. Oh meu Deus, ok, ok. Ok, ela agora está a subir o terrário. Ok, estou bastante nervoso, ela acabou de fugir. Eu não sei o que é que quero fazer agora. Vou tentar mostrar onde ela está. A minha aranha violenta me pode matar-te à solta. Vá lá, é isso. Mesmo, ok. Ok, isto vai ter de ser feito de outra maneira. Vamos lá, vamos lá. Ok, consegui! Uou! 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 Ok, acho que ela parou ali ao fundo mesmo. Ela já não vai fazer muito mais. Ok, não está a focar no sítio certo. Ok, não. Como vocês já devem ter percebido, são aranhas que gostam de estar no topo. Portanto, o mais alto possível. Então, para abrir isto, por exemplo, agora vou fechar para vos mostrar. Então, agora isto está fechado, portanto ela não consegue sair. E para abrir, eu levanto isto para cima, como a mão é complicado. Assim, levanto, meto lá a comida e ela está sempre lá em cima. Então, eu nunca estou em perigo e fecho. Levanta outra vez e está fechado. Portanto, basicamente, a maneira como eu fiz... Ok, eu não fui eu que fiz as caixas, mas eu basicamente meti rede. Meti braçadeiras a prenderem, portanto esta rede está segura. E inicialmente eu pude aqui rede, só que não estava nada seguro. E enquanto para esta aranha, ela nem sei conseguir passar por estes buracos. Só mesmo para ter a certeza. Mas por exemplo, ela está aqui. Vem ela é demasiado grande para passar. Mas esta aranha, eu não tenho a certeza. Isto é uma rede mesquiteira, já agora. E portanto, assim ela não consegue fugir. Portanto, isto está revestido disto todos os lados. E só o que é que tem rede na parte da frente. Antes de procedermos a mais... Eu esqueci-me de mostrar a colar tudo isto. Está colado. Não era assim tão interessante. Mas eu esqueci-me porque eu não presto como vlogger. Mas pronto. Basicamente, este vai ser para o Bendagoça, a minha falsa viva nega. Portanto, vamos continuar. Desgrava-te um buraco e está ali de baixo. Estão a vê-la? E ela fez aquele buraco. Funcionou? Ok. Ok. Ela fugiu. Ok. Temos uma aranha falsa viva negra à solta. O que é... Ótimo. Vai lá. Que... Ok. Vai lá. Ok. Tu me andaste para o chão. O que é ótimo. Ok. Ele está a subir agora. Ah... Ah... Foste meter-te no último... No único... Tipo... Eu não queria que tu fosses. Queria-vos mostrar. Eu queria tentar-vos mostrar, tipo... Vídeos fixos... Dele a... A subir... Pronto. Ele está aqui. Queria-vos mostrar os vídeos fixos dele a subir o seu novo rádio? Hum... Não aconteceu. Ok. Ela subiu até aqui. Quando aquilo seca, vamos começar a fazer o novo terrário 2.000 pés. Mas... É temporário. Eles vão receber um aquário igual a 2 caracoletas. Não sei se sabem bem como é que é. Mas... Eles estão... Neste momento... Eu posso-vos mostrar. Eles estão nesta caixa. Vamos ver... 1.000 pés europeu. Eles estão nesta caixa... Só que... Eles conseguem fugir daqui. E portanto, eu tive que pôr aqui aquela rede. I tive que pular aqui... A bekanntadeira... I tive que ir��i dať pantry... Dito em Senior 2 위로. Você pode ter algum lado aqui. Eben, diaへitos pequeno aqui. Dito em Senior 2.000 péssia. Ogen pleiteira... Eben, dia para pular. É isso. Eu tenho gostado. Há uma razão pela qual vocês não poderiam passar o Azizi, a minha harinha de saque amarelo para o seu terrário. Porque... O Abendigos, a minha falsa fiova negra, fugiu. Eu encontrei-a, no entanto, está tudo bem. Dois dias depois encontrei-a. Ela conseguiu fugir por uma entrada muito pequena, que eu achava que ela não conseguia passar. Estava errado, como é óbvio. E, portanto, eu vou esperar que o Azizi cresça. E o Abendigos está de volta num copo de Starbucks. E o Azizi está no mesmo copo. Eu vou esperar que eles cresçam os dois. Para eu os passar para aquele terrário. Porque eu não quero que eles fujam outra vez. Portanto, há a Tina. A minha harinha viu um organizete grande para fugir por aquele buraquinho por onde eles fugiram, apesar de eu ter resolvido isso. Portanto, é interessante. Tenho uma aranha venosa e deixei fugir. Que responsável é o Gonçalo. Tenho vergonha de dizer isto, mas pronto. Foi um acidente. Nunca me tinha acontecido antes. E acho que é tudo por este vídeo. Espero que tenham gostado. E... Até a próxima semana! Tchau, tchau!